Nós temos a Constituição, que ela já diz que o direito coletivo é soberano ao direito individual. Mas a ideia é que a gente pense em dispositivos legais para incentivar e garantir uma ampla vacinação. E hoje, na verdade, a gente já utiliza algum desses dispositivos. Por exemplo, para alguns benefícios do governo, a gente precisa estar com a cardeneta de imunização em dia, o caso do Bolsa Família. E aí tem esse decreto de lei, que é de 76, que a vacinação serão obrigatórias em todo o território nacional e as vacinações como tal definidas pelo Ministério da Saúde. Então, quem define se é obrigatório ou não é obrigatório, realmente é o Ministério da Saúde. Tem o Código Penal, que fala sobre infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. E a lei de enfrentamento da própria pandemia, que prevê o poder de estabelecer medidas compulsórias para a contenção da pandemia. E o que a gente defende não é uma criminalização das pessoas que não queiram se vacinar. A gente precisa e tem o dever de informar, desmistificar essas fake news e disputar, mentes, corações e os braços dessas pessoas, para a gente conseguir essa imunidade comunitária, né? Que a gente tanto tá sonhando aqui.